A reportagem que chegou agora é de uma mulher que tem um ano de luta, e esse um ano de luta, ele termina com vitória, sendo comemorado em grande estilo. Você vai conhecer a Rosana. A Rosana, ela estava fazendo aniversário quando ela descobriu um câncer, e aí começou uma luta. No aniversário, descobre o câncer. Quando ela vai completar mais um ano de vida, próximo aniversário, vem a notícia da cura. Rosana saiu da última sessão de quimioterapia em uma carreata pela Avenida 23 de Maio. Me dá as imagens. É todo mundo buzinando. Ó, é o barulho da vida. A família organizou tudo. E aí o pessoal no trânsito via o cartaz pendurado no carro e ajudava na comemoração. Olha só, hoje foi a minha última quimio. E ela estava voltando para casa, o fim de uma batalha contra um câncer de mão. A Rosana descobriu a doença um dia depois de completar 57 anos. Agora, vai completar 58. Comemoração em dobro. Ela celebra mais um ano de vida e o fim de um tratamento muito difícil. Eu quero que você veja comigo essa história. Essa história vai balançar você. E eu quero que essa história possa trazer esperança para quem está enfermo, para quem está em casa, atravessando uma luta, passando por um deserto. Deserto a gente não para, a gente atravessa. De repente a vida não está sorrindo para você, até numa outra área que não seja a área da saúde. Está passando por uma luta? Vai passar. Vai passar. Não há mal que dure para sempre. Então, se inspire nessa história. Ela vai balançar você também. Vamos lá. Um caminho de comemoração e amor. Muitas homenagens! Os carros celebram a vitória de uma desconhecida. O povo muito receptivo com a nossa causa, assim, humanizado, foi um negócio muito bacana. Usinas! Sorrisos! Aplausos! Até socorristas fizeram festa para a Rosana Martinez. Vitória! O trajeto, na verdade, durou uma hora, praticamente. Nós passamos por diversos bairros. E pelo caminho, muita gente pode se conectar com a gente. Foi debaixo dessa comoção que ela voltou para casa, na zona leste de São Paulo. Era a última sessão de quimioterapia depois de enfrentar um câncer de mama. Que a gente precisa dessa força, desse amor, para seguir a vida, para vencer. Nas ruas, a luta da Rosana ganhou ainda mais força. E ela acompanhou tudo de dentro do carro. Cada sorriso, cada olhar de apoio, foi como se todo mundo tivesse segurado a mão dela. Quando a Rosana chegou em casa, ela foi se dando conta de tudo que tinha vivido. E aí teve a certeza de que nunca esteve sozinha. E hoje, mesmo para quem apenas assistiu, a sua história é uma inspiração. Eu vi que as pessoas tinham empatia por mim e estavam torcendo pela minha conquista da última quimioterapia. Então, aquilo me fortaleceu muito. Durante a nossa entrevista, estou de máscara, porque Rosana está na remissão da doença. Mas nós não podíamos deixar de contar a história que essa mulher passou no último ano. Tudo começou quando Rosana abriu o resultado de um exame um dia depois de completar 57 anos. Nos anos, eu faço os exames de rotina. Não detectou o ano passado, mas quando chegou agosto, na hora do banho, eu vi que tinha um nódulo. Mas a gente não tem certeza. Então, eu preferi procurar a minha médica para ver o que ela achava e se havia uma necessidade de fazer novos exames. E quando ela me examinou, ela falou, é, você tem razão. Agora, depois de um ano e 15 sessões de quimioterapia, Rosana comemora duas vezes. O aniversário de 58 anos e o fim das sessões. Vencedora! E a história de Rosana não é só dela, é de uma família que caminhou junta em cada etapa. Estou contra esse tipo de situação, porque você tem que estar nas horas boas e nas horas ruins, né? Então, eu já me predispôs a assumir a causa com ela. A filha e o genro transformaram a saída do hospital em um grande evento. Aí eu até fiquei confuso, porque era a buzina de lá, a buzina de cá, a buzina da frente de atrás e eu mudando a câmera, mudando a câmera. O vídeo comoveu a internet. Deu para perceber que o trajeto não passou despercebido no trânsito. E essa não foi a única surpresa que Rosana ganhou. Quando chegou em casa, uma festa. A família preparou tudo. Flores, balões e mensagens de carinho. Um recomeço incentivador. Então a gente combinou, não, esse ano tem que comemorar, tem que chamar a família, as pessoas que acompanharam a gente nessa etapa, né? Para festejar. E essa comemoração foi muito importante. As pessoas que me mandavam mensagem, que me mandavam orações, me deu também muita força para falar assim, ufa, terminou. Mesmo assim, Rosana sabe que as visitas ao hospital ainda não terminaram. Só que agora ela está muito mais confiante para enfrentar os próximos passos. Não há mais os efeitos colaterais como tinha na quimioterapia. E o próximo passo eu comecei essa semana, que é a radioterapia. Hoje, Rosana vê a vida de uma forma mais leve. E é muito grata por todo o apoio que recebeu. O amor deles me incentivou muito. Porque não é fácil. É uma doença que não é só uma cirurgia. É uma parte psicológica também. Então, se você não tem o apoio de família, de amigos, então, você não tem essa força, sabe? A sua força vai diminuindo. Olha aí, minha gente, que história, né? Mostra de novo a carreata, né? Porque é um momento de alegria, de festa, né? Não de tristeza. Uma homenagem! Olha aí, ó. É assim que a gente quer terminar essa história, ó. Comemorando, ó. Olha aí, ó. É uma luta, é uma dificuldade. E que essa história possa inspirar você. É uma demonstração de que nem tudo está perdido. Nada está perdido. A esperança é sempre essa. De que as coisas vão dar certo como deu e vai dar pra você, que está nos vendo e nos ouvindo, sem dúvida nenhuma. Até o bombeiro ali, ó. O socorrista ali, ó. Ah, legal. Muito legal. Acho que é o Samu ali, não vi direito. É o Samu, né? Legal. Legal.